Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, estou nessa represa aqui, nesse canto aqui hoje. Trouxe, pessoal, umas varas de bambu e lambari, uma boia. Trouxe cinco varas, pessoal. Vou estar armando aí, vou estar olhando elas aqui de vez em quando. Deixar elas armadas nessas beiradas e vou estar conferindo aí para ver se a gente consegue capturar umas traíras aí, beleza? Então acompanha o vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal. Galera, quero falar das minhas roupas de pesca aqui hoje. Terra nativa, galera. Sempre nas minhas pescarias. Camisa confortável, com proteção UV, galera. Sempre na descrição do meu vídeo. Terra nativa. Galera, faz sua camisa. Essa daqui não é a camisa do meu canal, mas faz também a camisa personalizada. Vocês acompanham meus vídeos aí, vê a minha camisa personalizada. Pessoal da Terra nativa, link na descrição do vídeo. Dá uma conferida lá que vocês vão achar as roupas bem bacanas lá. E bora ir armar as varas, ver se a gente consegue pegar as traíras. Fui! Tem um canto ali, ó. Vou lá armar uma vara lá. Vai ter como... Beira de uma gaiada ali, ó. Tá armando lá. Olha! Rapaz, tá liso aqui, pessoal. Mas vou lá armar lá. Que vai valer a pena. Tá um pouco ventando, galera, mas... Olha esse lugar aqui, essa beirada. Ih, ó. Tá armando aqui, galera. Ih, ó. Primeira. Estou. Aí, ó. Cai. Primeira tá armada, pessoal. Tá armando outra por aqui. É um lugar bom também, galera. Aí, pessoal, ó. Lambarezinho, ó. Aqui é top, galera. Pra pegar as traíras. Eu acho que não tem isca igual o Lambarez. Aí, estou. Subindo mais ali, pessoal. Arrando mais um ali, ó. Lugar bom pra caramba aqui. Pra tá armando. Bora lá. Mais três, pessoal. Hoje eu não vou embora, não. Vou tá... Confirindo as varas aqui. De vez em quando. Aqui, ó. Olha que lugar top aqui, ó. Aí. Galera, tem muito tempo que eu não pesco aqui nessa parte aqui dessa represa. Muito tempo mesmo. Isso. Mas. Vamos lá. Vou baixar mais essa boia. Deixar aqui, pinar. Essa beirinha aí, pessoal. Traíra gosta de beira, né? e aí pessoal acompanha aí é normal daqui que não que tá muito sujo é muito sujo pessoal eu vou arrumar aquele buraco ali pessoal custa nada e não custa nada eu achei que tá muito sujo galera é uma liga um buraco limpo ali ó o armário eu tô indo com a boia melhor pessoal que a gente vira é uma funda melhor de quando a gente vem conferir e aí ó e aí é isso e aí Pessoal, tudo armado, 5 varas Quando pegar eu volto aí pra estar mostrando pra vocês, beleza? Então acompanha o vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal Pessoal, vim aqui dar umas conferidas no zonzão Agora, essa aqui tá sumida Tem alguma coisa Olha lá, tem, isso aqui tem uma Aí, ó Rapaz, olha que trairona Cabixinha Cabixinha Aí, ó Viva ainda, tá? Bicho tá com gás todo, deixa eu pegar o alicate Segura ela aqui, galera, pra estar mostrando pra vocês Engraçado, pessoal Na hora que eu tava aqui, nada As garra no mato, ó E da bagaceira Tirava aqui Tirava com bem cuidadinho aqui Que eu não quero levar o peixe embora, não Aí, pessoal, ó Primeira Primeira pra ele, né? Olha aqui, ó Isso, ó Vai lá, bichinha Soltada aqui Opa Não queria descer aqui na lama Aí, isso Galera, chegando aqui pra dar uma olhadinha nos anzol de novo, ó Aqui sumiu, ó Rapaz Galera Ó, a de lá também sumiu Caraca Essa aqui, ó Essa é a primeira Ó Tem, aí Caraca Aí, ó Galera Aí, ó Mais outra Bichinha, tá Ó Goliu também nos anzol, galera Até o talo, ó Pronto Tô mostrando pra vocês aí agora, galera Aí, ó Ah, bichinha valente, ó Tá aqui ainda um Aí, galera A comida tá aqui nela ainda, ó Ó Aí, isso Aí, pessoal Vai lá, bichona Aí Bora lá, pessoal Olha os outros Foi a cara que pegou aquela hora, hein Aqui, ó As outras estão tudo As outras estão tudo certinho Ah, papaz, olha essa Olha lá Tô vendo a boia daqui Olha lá Tem Já vi Ó Tamanho Pequenininha, galera Morreu essa aqui Engoliu Engoliu o anzol Essa aqui, galera Essa aqui Morreu Levar essa aqui Sem jeito Armar esse aqui de novo Pessoal Pegou Armar de novo Armar aqui agora Olha ali Olha lá Ah, caraca Quebrou Pessoal, esse aqui tá afundado de novo, ó Vamos olhar se tem alguma coisa Vamos ver Bora ver Ó Ó Tem Tem Aí Aí, ó Trairinha Mais outra Pequenininha também Vou pegar o alicate aqui pra tirar Aí, ó Tirar aqui, pessoal Que eu tô mostrando pra vocês Aí, Marcia Ó Trairinha Pequenininha Tá dando só traída pequena, pessoal Ó E dá difícil de pegar, hein Soltar ela aqui Que essa é pequena demais Vai lá, bichinha Isso Tá puxando aqui, ó Ó Aí Ah, mais outra Pequenininha, mas pegou Deixei o alicate lá Que pra mim não tinha Não ia pegar nada Chegando aqui, puxou Vou levar lá pra tirar lá Lá onde tá meu alicate Aí, pessoal Rapaz Pra mim nem tinha traíra Na hora que eu cheguei pra pegar A vara Puxou A vila alicate Estou Calma aí Tirar lá aqui Vou mostrar pra vocês Rapaz, bicho Tem um dente aqui Tem um dente aqui Tá uma bichinha Tá uma bichinha Tá estressada Tenta tirar aqui pra não machucar Ela Rapaz, esse engoliu, hein Isso Galera, ó Mais outra pequenininha Só deu traíra pequena Hoje Vai lá, bichinha Aí Estou Pessoal, é isso aí Chegamos mais no final do vídeo As varas estão aí Pessoal, peguei acho Cinco ou seis traíra aqui Não tem que tá muito bom De peixe não, pessoal Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu